Então fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dad by Day, lojito pra gente jogar de pig, cara! Pigueirina, aqui no canal novamente, vocês amam essa killer, eu sei que vocês tem um carinho especial por essa killerzinha aqui E eu tava afim de jogar de pig de novo, mas não uma pig normal, mano, tipo uma pig com corrupt, pop, aquela coisa que normalmente a pig precisa, né, nos autos MMR Vamos tentar jogar de pig com uma build bem meme, bem meme, mano, muito meme essa buildzinha aí Vocês vão ver que simplesmente é a build full, full wallhack de pig, mano Simplesmente a gente pode ver o sobrevento o tempo inteiro, quando a gente quiser, basicamente, tá? Ah, Guigão, é só botar o addon dela de V agachada? Não só isso, calma, calma, pequeno, calma Antes eu queria pedir pra vocês, obviamente, seu like, seu comentário que ajuda demais, o like é muito importante através dele O YouTube entende que, poxa, muita gente gostou desse vídeo, vou recomendar mais ele e assim vocês ajudam o canal E obviamente comentário também, mais engajamento de comentários, sonhos e tudo mais, o YouTube gosta disso Então um vídeo que tem bastante like, um vídeo que tem bastante pessoas comentando, é um vídeo bem engajado, fechou? Então se possível, like e comentário ajudam demais Também, se você quiser dar aquela ajuda inicial pro canal, seu valeu tá aí embaixo, ó Só clicar no valeu, sua ajuda monetária ajuda demais o canal, qualquer valorzinho, tá? E também, vire membro, você ganha os distintivos, emotes e tudo mais pra usar aí no canal E é bem baratinho, apenas 3 reais você já vira membro aqui do canal Bora falar da build, que eu sei que é o que vocês querem saber aqui no vídeo de hoje Pra quem é mais iniciante, eu vou falar o que cada perk faz, tá? Então vamos lá Buildzinha na tela, eu tô levando isso daqui, pessoal O último perk ainda não tá level 3, mas ele já faz o que a gente precisa que ele faça, tá? Bom, começando aqui pelo murmúrio, né? Murmúrio Cada vez que o sobrevivente termina um gerador, eu vejo a hora deles, né? Próximo desse gerador que terminou por 5 segundos, tá? E quando o último gerador é feito, ou seja, eles terminaram o último gen Pá! Abriu os portões ali, no caso energizou os portões Eu vejo a hora de todos, todos Não importa onde eles estejam Eu vejo a hora de todo mundo por 10 segundos, cara Então esse perkzinho aqui vai ajudar a gente quando a gente estiver tomando aquele gen rushzinho E esse cara aqui também, chamado da enfermeira Tá se curando? Tá lá no boom? Tá fazendo alguma coisa? Tá se rilando? Tá curando? Tá fazendo a... resetando e tudo mais? Vou ver a hora desse pessoal até 28 metros próximo de mim, tá? Se curou até 28 metros próximo de mim, eu tô vendo a tua hora Não importa se tu tá se curando alguém, sendo curado Eu vou ver a sua hora, realizou uma ação de cura, tô vendo a hora E, obviamente, churrasco com chile, não só pra ganhar os pontos Mas também porque ele informa a gente quem está a mais de 40 metros do gancho, né? Então eu ruquei o cara, olhei pro horizonte Quem tá a mais de 40 metros de mim, eu tô vendo a hora Então, ah, aquele cara tá fazendo gen lá no final Ah, aquele cara tá vindo salvar ele pelo canto Né? Eu já tenho essa info, né? Barbecue e chile que vocês tanto conhecem, tá? E, obviamente, pra cada stack eu ganho mais 25% de blood point, tá? Até um total de 4 stacks aí, caso todo mundo vá pro gancho E, obviamente, gancho do tormento, enchente de fúria Esse ganchinho do tormento aqui que muita gente passou despercebido Quase não usa, não lembra dele É um ganchinho branco no mapa Quando eu botar esse sobrevivente no gancho branco Alguém vai lá e salva esse maluco Eu vejo a aura de todo mundo Todo mundo, não importa, não só dos dois ali que salvou Eu vejo a aura de todo mundo O cara salvou lá, eu tô em chase com esse maluco Eu vou começar a ver a aura desse maluco aqui porque salvaram daquele gancho branco Entendeu? Por 6 segundos Spawnam até 4 ganchos brancos desse aleatoriamente pelo mapa, tá? E agora sim, passando aqui pra nossa cereja do bolo Eu tenho a carta da Amanda Esse addonzinho aqui Ele faz com que sempre que eu ande agachada Né? Pelo mapa Com a Pig Quem estiver dentro de um raio de 16 metros próximo de mim Eu vejo a aura Simplesmente eu posso ficar ali até camperando um pouquinho e tal Né? Ah, chegou alguém Dentro desses 16 metros Aparece a aura O cara começa a aparecer ali correndo pra mim e tal Certo? Porém, esse addon pra não ficar tão forte Né? Ele tem uma penalidade Que me deixa com apenas duas traps na partida inteira Então eu tenho que usar com muita sabedoria essas duas traps Pra fazer valer a pena Esse pessoal perdeu um tempinho pelo menos A ir procurando as caixas e tudo mais Então pra fazer valer a pena essas duas traps Eu resolvi colocar esse carinha aqui Certo? Então eu deitei o cara Botei uma trap Ele não vai poder achar uma Jigsaw Box ali A não ser que ele esteja próximo de uma de certeza, né? Então ele não vai ver a aura Até que ative essa trap Então eu vou ganhar um tempo Talvez se esse cara for meio bobinho E quiser achar assim porque tá desesperado Ele não vai ver a aura Ele vai ter que achar na sorte Então se não tiver terminado um gerador Não ativou a trap dele As auras são ocultadas das caixas do Jigsaw Fechou? Pra gente poder ganhar pelo menos um suspiro aí Com esse cara procurando aleatoriamente, né? E obviamente o mapa Não poderia faltar mapa Não faria sentido eu fazer essa build em mapa aberto Né? Mapa aberto Eu estaria vendo a aura do cara Rodando pra lá Rodando pra cá Comigo no looping Então não faz sentido, tá? Então a gente precisaria de um mapa fechado The game, Gigão? Não, nem pensar Não seja louco de jogar de pig in the game, cara Larys Larys é o melhor mapa Pra killerzinhos stealth, tá? Então o Larysinho aí a gente botou Pra gente poder, né? Obviamente jogar no nosso território, né? Nosso mapa Bom, no mais é isso pessoal Espero que vocês tenham curtido Não esquece de deixar o like Sobre o seu comentário que me ajuda demais Espero que vocês curtam muito essa partidinha Que ficou muito divertida Eu gostei demais de ter gravado essa partidinha E olha que é complicado gravar meme build Hoje em dia com esse skill best matchmaking Tudo mais A velocidade geradora Agora saiu mais um perkzinho de gen Que eu tenho que fazer um videozinho inclusive Com esse perkzinho de gen, tá? Vou fazer Me cobrem Porque eu vou fazer com certeza Um videozinho Focado nesse perkzinho novo Fechou? Grande abraço pessoal Tudo de melhor sempre Valeu, falou E eu Fui Tamo junto Vire membro Ou se não Seu valeu Valeu Tá aí Ok, mano Centro de tratamento do Larry Vamo lá Já vamo agachadinho, né Velho Já vamo agachadinho Pra ativar o primeiro wallhack Que é o meu próprio Meu próprio addon Opa Só que só tem um, né Mano Senão eu daria um catch Só que eu acho que Provavelmente eu não ia conseguir Ele vai pular aqui É Já vamo colocar aqui Tem uma pessoa passando aqui Debaixo da minha mesa Só pra não aparecer na Na webcam, velho Já vamo colocar ele no ganchinho branco Que o ganchinho branco Salvaram Eu vejo a aura de todo mundo, velho Anyway O cara pode tá em chase comigo Que eu vou ver a aura dele Quando salvar o outro maluco Bom Uma chase rápida É o que eu preciso de início Porque Como eu tô sem nenhum early game E também nenhum controle de gen Isso pode me prejudicar um pouco Oi Tudo bom? Anyway Agora não me serviu muito esse gancho Porque Eu já tinha info desse cara O bom é que eu tenho que chutar Aquele gerador lá Velho assim não Ai Como eu odeio esse perk muleta Que eu vou ter que quebrar Já vi que tem uma Kate aqui perto Acho que não tem ninguém de lanterna, né Acho que não Ok Deixa eu ver como é que tá o pessoal distribuído aqui Lá Tudo lá pro outro lado do mapa Esse é o foda de não ter nenhum controle de gen, mano O cara tá tentando tirar trap lá Ela já deu pré-live Essa mina aqui tá com um gatinho, velho Pode ter dado um pré-live assim Absurdo Ou não, talvez Toma Ela vai salvar seco, cara Acho que vai Vai Deve ter dead hard Com certeza Absoluta É Já usou Inclusive É Amigo, né Vai pro chão Inclusive Eu vi a aura dela ali A hora que ela salvou o maluco, mano Então Já tive uma boa info Lembrando que tem aquele gerador dela lá Meio avançado O cara já tá grudado naquele jeito O maluco foi pra trap Acho que eu não vou jogar muito agachado não, galera Oi Quebrar esse gerador Quebra aqui Esse cara ali O outro não tirou a trap ainda Eu vou ir no gancho Porque esse Jeff deve estar indo lá salvar Exatamente O foda é que se os caras estiverem em calma Vem cá Oi, tudo bom? Sabia que tu ia ter esse perk E eu vou ter que colar naquele gerador dele lá, velho Os caras estão tipo full de em rush, cara Ó Tão grudado lá Não tão grudado naquele outro Mas essa mina aqui Ela é espertinha Ó Vem Vem Toma É, aí ela tá desesperando um pouquinho Nossa, esse Dead Hard aí, minha filha Que ela cai no base Maravilha Agora é a hora, velho Preciso que eles cometam esse tipo de erro aqui, ó Não adianta eu cometer um gancho branco Porque eu tô muito longe Eu tenho um info, eu tenho um info Pera, pera Tão lá Se curando E tem aquele maluco naquele gem Eu deveria tirar aquele maluco daquele gem? Deveria Mas chega lá e ele vai ter um nó gerador na minha cara, basicamente Oi, pessoal Não vale a pena eu ir nesse cara Eu preciso tirar esse cara aqui do jogo Esse cara já foi duas vezes pro gancho e ele morre agora Se eu não tirar esse cara do jogo agora, eu perco essa partida Vigão, mas você tá tunelando que eu não sei o que Ah, é? Joga com build MMI Cês tão vendo a velocidade de gerador? O cara só tá apertando o W, velho Tipo assim, não é nem um pessoal de camp, tá ligado? Foda-se, mano Eu vou chutar que tu não tem DS, cara Eu vou chutar que tu não tem DS, cara Obrigado, Deus Foda que eu vou ter que gastar esse gancho branco, mas tudo bem Tá todo mundo se resetando lá Ok, maravilha Esse cara deve tá em cal com a Kate, velho Ok Maravilha Eu não posso fazer isso aqui Porque senão ele volta pra gente dele Maravilha Oi Dead Hard desesperado, vai Isso, meu garoto Ah, que cara sortudo de ter uma Palette aqui, velho Puta que me pariu, cara Vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Tem problema, eu vou em ti, então Ok, tem um cara ali Que é a Kate E o outro tá por perto, velho Vou ter que fazer a jogadinha aqui do sustinho, mano Com essa mina Eu vi ela por aqui Oh, fuck Ai, mano Oi Ai, quase, cara Maravilha Talvez eles estejam lá no fundo Talvez, olha Ok Oi, tudo bom Agora é hora, velho Na verdade não é hora não, mano Eu preciso campar esse cara e esses dois geradores, olha Eu não sei como é que tá o do fundo Maravilha, tão reduzindo Oi Ok Aquela mina não vai tá fazendo aquele gerador, né, velho Dead hard Maravilha, cara Maravilha, cara Tá Vamos Vamos, velho Dois a menos Oi Desistiu, sério Com um gancho Eu vou pegar já Insta Com um gancho Com um gem, velho Tô entrando no struggle, né, mano Me diz Me mostra Caralho Cara Que partida, bicho É Vocês acham que Fazer meme build é fácil, cara Oi Meu Deus Meu Deus, cara Que que é isso, bicho É tipo Essa mina deve ter tomado uns sustos, cara Tipo assim Absurdo Tá ligado Ela só apertou a W Ela ficou no looping Cadê essa mina, velho Ela entrou em armário Que isso, cara Ela entrou aqui E sumiu, velho Tá aqui Ok Oi É muito bom, velho É muito bom É arriscado fazer esse tipo de build É Mas é muito bom, velho Caralho Eu não tenho gancho, bicho Eu não tenho gancho, cara Eu não sei se eu chego Eu acho que eu não chego Não chego Eu não tenho gancho Boa, mano É isso aí Sai desse jei Desse palette aqui, velho Ufa Caralho Caralho Que vídeo Ver ele no estado stealth No caso Quando ele tá ali Stealthzinho Ver o pessoal Através da parede Dá pra mim no futuro Fazer essa build também Com o Wraith Tá Bom, então é isso aí, pessoal Um grande abraço A todos vocês Estou de melhor sempre Mano do céu, velho Eu tinha um maluco de prova Esse aqui ainda, cara É isso aí, velho E três kit médica É isso aí, pessoal Grande abraço Valeu, falou E eu fui Tamo junto